Se é Dona Lourdes, tem no Globoplay. Licença. Meu nome? Lourdes. Lourdes do Santo Silva. Ser mãe é padecer no paraíso, não é? É assim que diz? Que mãe é uma só? Eu sou uma só. E sou mãe de cinco. Eu passei minha vida todinha em função de filho. Sempre lutando vocês em primeiro lugar. Agora chegou a minha vez de dizer tchau. Não vai entender isso nunca, não. Mãe é mãe. Se é pra família, se é emocionante, se é mês das mães, tem no Globoplay. Tchau. Tchau.